Vida com nada Não quero todo o preço Eu vou mais de mais Tô te vendo, já é que nós Vamos mais virando o carro Vamos mais de menos Vou só ouvir, já é Eu tô solteiro, eu tô solteiro Tô feliz, tá bom nesse gelo Vida com nada Eu tô solteiro, eu tô solteiro Tô feliz, tá bom nesse gelo Vida com nada Vamos mais de menos Vamos mais de menos